Então voltamos à ideia de que existe um ranking nacional de escolas. E isto cria uma propaganda negativa que é perniciosa. Quando você constrói uma premiação do ponto de vista individual, e portanto tu premia e tu silencia o outro. Falar de meritocracia no nosso país, um país com profundas desigualdades, é extremamente cruel. E impor premiações que vão categorizar escolas, estudantes, é aprofundar essas desigualdades já existentes. Isso traz para esses profissionais uma pressão excessiva e absolutamente injusta. Esse tipo de instrumento de valorização que coloca a meritocracia como algo, como a régua para você valorizar o profissional, ele não dialoga com a realidade das escolas. Não tenho dúvida. É claro que ela vai estabelecer, pela possibilidade do ranqueamento, uma disputa e essa disputa aprofunda as desigualdades. Eu vejo muitos parlamentares de esquerda que muitas vezes utilizam a ciência como justificativa para embasar as suas opiniões. Mas quando a gente para para analisar o que funciona no mundo, todos esses países implementam premiação para além do salário para os professores que melhoram o desempenho dos seus alunos em sala de aula. Aí vem com o discurso de que não pode avaliar a qualidade, aí vem com o discurso de que não pode premiar a escola que melhora seu próprio desempenho. Agora nós vamos ao item 17 da pauta, projeto de lei 3910 de 2024, do senhor Nicolas Ferreira, que institui o prêmio eficiência nos primeiros passos para professores, diretores e coordenadores pedagógicos de escolas públicas dos primeiros, primeiro e segundo anos do ensino fundamental, cujos alunos apresentem bons desempenhos na avaliação do Saeb segundo ano. Esse mito de que um prêmio em dinheiro para professores vai resolver o problema da qualidade da educação. Mas quero chegar, primeiro elogiar, no projeto e no relatório, a uma tentativa de atenuar algumas coisas. Ou seja, é um prêmio e não salário. Isso já é bom, isso é positivo. É um prêmio que vem a partir de uma avaliação que já existe, que é o Saeb. Isso também é bom. Mas eu tenho algumas preocupações muito concretas. Nesse projeto de lei, obriga o Inep a fazer uma divulgação de escola por nível. Então voltamos à ideia de que existe um ranking nacional de escolas. E isto cria uma propaganda negativa que é perniciosa. Mesmo que o projeto tenha tido cuidado de comparar a escola com ela mesmo, e portanto a escola que supera as próprias dificuldades, e esse elemento é importante, ao definir nível de escolas nacionalmente, a partir do Inep, isso vai ser matéria de capa de jornal sobre as escolas que estão nos piores níveis. E isso significa, inclusive, episódio de violência contra os profissionais de educação. A propaganda negativa faz, muitas vezes, que a escola se leve ainda mais para o buraco, porque o pai não vai querer estudar lá, porque o professor não vai querer dar aula lá. E isso perpetua desigualdade. Quando você constrói uma premiação do ponto de vista individual, e portanto tu premia e tu silencia o outro, quando você desconsidera o contexto social, cultural e histórico das crianças e da própria escola, o tema da cooperação e da competição, participar do pé de meia não tem competição, não tem perdedor, não tem perdedor para fazer o processo de exclusão. E por isso eu tenho dificuldade nessa ideia do mérito, de um professor como mérito e do aluno como mérito, e não a escola, não a categoria de estudantes e de professores. Falar de meritocracia no nosso país, um país com profundas desigualdades, é extremamente cruel. E impor premiações que vão categorizar escolas, estudantes, é aprofundar essas desigualdades já existentes. Então como é que a gente simplesmente impõe uma avaliação que vai categorizar e promover uma competitividade que aprofunda essas desigualdades que já existem? Então isso traz para esses profissionais uma pressão excessiva e absolutamente injusta, porque são eles que vão ter que responder se o seu estudante não teve um bom desempenho, são eles que vão ter que responder sozinhos e individualmente, se sua escola não teve a condição de ganhar determinado prêmio. Os investimentos para a educação tem que ser para melhorar a estrutura das escolas, para melhorar carreiras e salários, para melhorar a condição de os estudantes terem o seu aprendizado garantido. Acho que essa é a maior premiação que a gente pode trazer para as escolas públicas. Muito obrigada. Esse tipo de instrumento de valorização que coloca a meritocracia como algo, como a régua para você valorizar o profissional, ele não dialoga com a realidade das escolas, aprofunda essas desigualdades. Não podemos nos dar por desentendidos de que a gente, de fato, com um projeto como esse, embora não esteja na intenção do autor, certamente não está na intenção do autor, mas na hora desse projeto, na hora que essa lei chega nas unidades educacionais, nas redes de educação, não tenham dúvida. É claro que ela vai estabelecer, pela possibilidade do ranqueamento, uma disputa e essa disputa aprofunda as desigualdades. Todo mundo gosta de dar pitaco em diversas políticas. E eu acho que a gente devia se dobrar, dobrar os joelhos diante das professoras e dos professores. Porque às vezes nós queremos dar pitaco em algo que a gente não entende. A gente vê a escola de fora, a gente vê a escola dos drones, a gente vê a escola à distância. A escola precisa ser vista do seu chão. Senhor presidente, senhores deputados, O que a gente está discutindo aqui é premiação com base no desempenho da escola, com base na melhoria da avaliação do Saeb em relação ao desempenho dos alunos, com base no trabalho do professor, com base no trabalho do diretor das escolas. É impressionante que, assim, eu vejo muitos parlamentares de esquerda que muitas vezes utilizam a ciência como justificativa para embasar as suas opiniões. Mas quando a gente para para analisar o que funciona no mundo, os países que possuem a melhor educação no mundo, o caso de Singapura, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, que está em número 1 no ranking do PISA, ou outros países que também estão entre os 10 melhores no PISA, Japão, Coreia do Sul, todos esses países implementam premiação para além do salário para os professores que melhoram o desempenho dos seus alunos em sala de aula, para os diretores que melhoram o desempenho das suas escolas, dos alunos em sala de aula. A gente discute muito na Comissão de Educação, jogar mais dinheiro, investir mais, investir mais. Só que quando a gente vai parar para falar de qualidade, aí vem com o discurso de que não pode avaliar a qualidade, aí vem com o discurso de que não pode premiar a escola que melhora seu próprio desempenho. E você vê argumentos falaciosos, não sei se por distorcer o relatório ou por não ter lido o relatório do projeto de lei, que coloca que isso vai aprofundar desigualdades entre escolas, quando na realidade a escola vai ser comparada com ela própria. Não vai ter uma comparação de uma escola rica com uma escola pobre. A avaliação e a premiação é com base no desempenho da própria escola. Não há comparação entre escolas de perfis socioeconômicos diferentes. Então, o argumento de que isso aprofunda desigualdade não se sustenta. É o que se faz no mundo desenvolvido, é o que funciona. E aqui a gente só discute. Vamos pegar a gestão. Quando o Haddad foi ministro da Educação, a gente quadruplicou o investimento em educação. Qual que é o resultado? Continuamos na lanterninha do PISA. Mais do que isso, hoje, hoje, 92%, 92% dos brasileiros não possuem a capacidade satisfatória de interpretar um texto, de interpretar um gráfico. 92%. É uma calamidade, é uma crise humanitária o que a gente vive. A gente pega outros países que eram muito mais pobres, que tinham uma educação pior do que a nossa, que tinham desigualdade maior do que a nossa, há 40 anos, como é o caso dos países sudeste asiáticos, como é o caso da Coreia do Sul, e que hoje são muito melhores justamente com essa prática, justamente com premiação por desempenho, por avaliação de qualidade. Só se fala de gasto, só se fala de aumento de despesa, sem que haja contrapartida da melhoria da qualidade da aula, da melhoria do desempenho do aluno. Então, o que nós queremos implementar aqui, nada mais é do que aquilo que funciona nos países que possuem a melhor educação do planeta. O que eu vejo aqui, muitas vezes, na Comissão de Educação, não é um lobby em favor do aluno, não é uma defesa em favor da educação, é uma defesa de interesses corporativistas. É aumento de gasto sem que haja contrapartida. Saiu estudo recente, mais uma vez, recorrendo à ciência, mostrando que o aumento no investimento no Fundeb, sem que a gente tivesse a contrapartida da avaliação de desempenho, fez com que a educação, inclusive, piorasse, com o aumento de investimento. Então, presidente, o meu posicionamento absolutamente favorável a esse projeto, aprovei nesta comissão o programa do mérito educacional para premiar os alunos, e agora apoio esse projeto para a gente fazer a premiação para os professores e para os diretores de escola que melhorarem os seus índices no Saeb. Obrigado. Em votação, o parecer do projeto que acabou de ser discutido. Aqueles que o aprovam permanecem como se acham. Abstenção da bancada do PSOL e do deputado PT Reimão e Fernando Mineiro. Aprovado o projeto. Projeto de lei 237-19, Sr. Ney Leprevost, que dispõe sobre a exigência de atestado de antecedentes criminais para admissão e estabelecimento de ensino escolar regular e pré-escolas públicas e privadas destinadas ao atendimento de crianças, conforme especifica. Desiguindo como novo relator do item 5, projeto de lei 237-19, o deputado Kim Cadagui. Para proferir o parecer, deputado. Obrigado, presidente. Quero primeiro agradecer ao deputado Zucco, que me confiou essa relatoria, e partir para o voto do relator com os ajustes que nós fizemos aqui em acordo para aprovar o projeto. Todas as proposições em análise têm uma preocupação comum, qual seja a proteção da criança em ambiente escolar, a partir da suposição de que a pessoa com antecedentes criminais ou com sanidade mental comprometida, esse é um trecho que nós retiramos no relatório final, podem representar risco aos educandos. O PL 237-2019 propõe que as instituições de ensino que atendem crianças de até 12 anos devem exigir atestados de antecedentes criminais dos funcionários contratados, sendo proibida a contratação de pessoas que tenham sobre si sentença penal condenatória transitada e julgada, independentemente da natureza do crime cometido. O PL 1699-2019 propõe inserção de dispositivos na CLT com a previsão de que as empresas e estabelecimentos que prestem serviços de educação infantil ou de ensino fundamental exigirão, no momento da contratação dos empregados, comprovação de seus antecedentes criminais. O PL 2353-2019 insere dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a previsão de que, para o trabalho em creches ou instituições análogas, deverá ser exigido que o trabalhador, servidor ou prestador de serviços apresente atestado de sanidade mental e certidões negativas de antecedentes criminais. O PL 974-2019 é de conteúdo muito similar do PL 2353-2019, mas a proposição é de lei esparça. Assim também o PL 52-2020, que prevê que, para o trabalho em creches ou instituições análogas, será exigido que o trabalhador apresente certidões pessoais negativas de antecedentes criminais e negativas de processos criminais. O PL 4388-2020 propõe inserção de dispositivos no ECA com a previsão de que os sócios, proprietários e funcionários de estabelecimentos de educação, cultura, esporte, lazer, assistência social, saúde e similares que acolham crianças e adolescentes deverão apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e certidão judicial criminal referentes aos domicílios dos últimos cinco anos atualizadas anualmente sob pena de proibição ou suspensão de funcionamento. Sob o prisma do mérito educacional, as preocupações são muito louváveis. A escola é um ambiente de acolhimento onde a criança deve estar e se sentir segura. Os pais têm direito a escolas para seus filhos onde estes não estejam expostos a pessoas que podem, eventualmente, representar risco à sua saúde e integridade física. Aspectos atinentes a discussões sobre danos morais ou sigilos requeridos pela legislação penal serão objeto de análise da comissão competente que é a Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, o voto é favorável ao projeto de lei nº 237-2019 e a seus apensados. E eu passo a lei o substitutivo, presidente, porque há ajustes que nós fizemos para atender ao acordo para que seja aprovado o projeto. Artigo 1º, essa lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a exigência e detestado de antecedentes criminais para admissão e estabelecimentos de ensino escolar regular e para escolas públicos e privados destinados ao atendimento de crianças. Artigo 2º, o artigo 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 4º. Artigo 54, parágrafo 4º, Artigo 3º, é inserido o artigo 70c na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com a seguinte redação. Os sócios, proprietários e funcionários de estabelecimentos de educação, cultura, esporte, lazer, assistência social, saúde e similares que acolham crianças e adolescentes deverão apresentar à respectiva entidade ou órgão fiscalizador a certidão negativa de antecedentes criminais e a certidão judicial criminal referentes aos domicílios dos últimos cinco anos, atualizados anualmente sob pena de proibição ou suspensão do funcionamento. Foi retirado aqui o parágrafo único e o artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Obrigado, presidente. Passa-se a votação e a votação aparecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontra. Registrar, senhor presidente, a abstenção do PSOL, até, sobretudo, reconhecendo e agradecendo os vários avanços que o relator admitiu, inclusive aqui, e a abstenção é só porque não há tempo hábil para que a gente possa refletir sobre alguns dos problemas de fundo que haviam no projeto como um todo. Portanto, não é o voto contrário, que era a nossa posição até cinco minutos atrás, é a abstenção apenas para que a gente possa se permitir, na medida que o projeto andar, entender e avaliar um pouco mais sobre os impactos disso. Abstenção da bancada do PSOL. Registrado. Está, portanto, aprovado o parecer. Presidente, só um minuto para falar do projeto. Sim, somente o deputado Kim para poder falar do projeto. Presidente, quero agradecer a vossa excelência, agradecer os outros deputados pela aprovação desse relatório. Acho que é importante a gente poder garantir que as escolas tenham acesso a pessoas que buscam trabalhar nessas escolas e que têm condenações em crimes contra a dignidade sexual, em crimes hediondos, em crimes com uso de violência grave ameaça, em crimes contra a vida. É importante a gente já são, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comuns os casos de violência nas escolas, de atentado nas escolas, e é importantíssimo que a gente possa resguardar nossas crianças e nossos adolescentes e garantir que essas pessoas, a escola, no momento de contratar um profissional, uma instituição de saúde, uma instituição de assistência social, saiba que, no momento da contratação, se aquela pessoa cometeu um crime muito grave, um crime que pode, eventualmente, se repetir e comprometer a segurança dessa criança e desse adolescente. E agradecer também a deputada Litz, que, depois do deputado Zucco, é a grande responsável por assumir essa relatoria. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas, principalmente, para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.